Daqui a pouco nós entramos, né? Quero que a gente faça 5,5 5,5 na salanda Não como muito, não Só não cheio muito Comer é bom demais Pois é, pessoal, é comer É melhor do que passar porra, né? Ó, pessoal, aqui nós estamos reunindo na casa do Pastor João, é o Mestre João Mestre João, pastor Muito bom, muito carinho De vez em quando, mas é de lei, né? Às vezes ele pega até em latim Prega em ar, em água Em Jamaica também Ele prega de vez em quando também Mas fazer o quê? Cada um prega do jeito que quiser, né? Essa menina aqui O piso da casa ali, vou mostrar pra vocês depois O piso é dessa grossura assim, ó De tanta lavagem, lavagem Tá no contrapilho Tá chegando no contrapilho É o jeito que ela gosta, né, D. Maria? Vamos falar o quê? E nós estamos aqui nessa bancada aqui Montada abaixo do pé de manga aqui Que coisa linda, né? É o aniversário do Zé Do 51 anos de idade Mas 51, né? O nome do acachaça? É, é longarina Não tem nenhum Não tem nenhum por aí com o nome de 50 52, não? 60 Não é sério E nós fomos pescar essa noite, né? Você viu aquele vídeo Olha, dá sua mão Dei na bruxa Foi, amor? O vídeo que eu fiz de manhã lá Fez dois short de manhã Não comeu, não Meu amor Pegamos eles todos lá Passaram as redes lá E pegaram as curimba, né? Essas nós estamos almoçando hoje Tá aqui, né? E o peixe é bom demais O peixe é muito gosto Gordo, né, D. Maria? O peixe é muito bom O João passou a rede Amanheceu três curimba E mais um monte de peixinho lá Uma trairona Vamos comer um bolo feito dela lá Um bolo de raciocínio Como é que é? Tira espinha A Alcena é profissionalizada nisso É muito bom E estamos aqui Comemorando o aniversário do Zé Parabéns Olha que nós demos parabéns Pra você Respondeu nos acordos aqui, né? Nós demos parabéns pela comida Pelo peixe que é muito gosto Por tudo aqui Esqueci de dar pro aniversariante Parabéns dele Que era o aniversário dele E tá risada Que é risadona E nós dando parabéns Assim, ô mesa bonita Um arroz Um peixe muito bem feito E o aniversariante Que os olhos cheios da vida Nem falava nele Não, nós estamos brincando Mas aqui é realmente É muito legal Pessoas simples Como nós São todos simples, né? Porque a Bíblia fala Que é onde tem duas Ou três pessoas reunidas Falando o meu nome Estarem presentes Com certeza Jesus está aqui Do nosso lado Vinte e nove horas Porque Falando da palavra de Deus Um pra o outro aqui Só a dona Maria Que é evangélica também Chegou aqui Já ouviu a palavra de Deus E nós mesmo Pregamos um pé pro outro mesmo Cada um quer mais saber Do que outro, né? Falar de Jesus É bom demais da conta, né? Então a gente tem sede Da palavra de Deus Isso é muito bom, né? É Então estamos juntos aqui O aniversário Acho que é um dos melhores Aniversários que o Zé passou até hoje Pode crer É bom a gente falar Porque se realmente fosse O meu aniversário Foi dia 12 agora Eu estava muito feliz demais Porque No lugar desse aqui Pessoas sim Que nós somos Jesus habita no meio de nós Com certeza, né? E a gente fica muito feliz De estar aqui Na casa do meu sobrinho E por vento não levava, hein? Na casa do meu sobrinho Irmão O pastor João Batista João de Deus É coisa linda João de Deus João de Deus, não Oh meu Deus Está lembrado do João de Deus? Não, mas eu digo o nome dele João de Deus Você vê onde é que ele está Quando foi parar? Está até hoje enganchado lá Mas onde é que você arruma esse mingau aí? Aqui nessa panela É bom, né? Não, bom demais Hum Ele começou de novo Mas aqui, pessoal Nós estamos em família Mas não tem mal Da educação nenhuma Tá bom? Mas aquele nome de Deus É porque tem vários tipos de Deus É E tem aqueles Deus Vamos pregar Não falar É um Deus sem vida Ele mete fogo no rabo Ele queima e não pula Pra lugar nenhum Não, estou querendo outra coisa Os mosquitos Eram até Esses besourinhos reibados Pois não A gente dá uns três dias pra casa Olha o tamanho Aquele Olha o tamanho dos besouros Não Eu fui ali passar o remédio Que meu pai fez Rapaz, ele não me lasca Era mosquito assim Mas você tinha que andar no meio Bicheiros daquele Gostouro daquele Não falta munição Porque aqui mais não Não, acabou Batalhão Seu peócio está aí O dono do repelente está aí O dono do O fabricante do repelente está aí É porque eu gostei demais Do cheiro daquele repelente É verdade mesmo Então, Negrão É o seguinte A conversa está boa Mas a dona Marraria Falou que tem uma cachorra Ali embaixo Que o pedaço de uro menor É também essa garrafa Foi o que ela falou E nós temos que andar Dentro do riacho Então eu vou vestir Minhas botas de Ô mulher Sabe Ô mulher E João Você com duas mulheres dessas Você está rico Porque com uma dessas Daí ela já comeu O piso da casa toda E vai ali com duas É pessoal A gente brinca Almoçamos Num lugar muito legal Olha nosso lugar de almoço Aonde que é Na sombra De um pé de mano Olha que coisa maravilhosa A pantera na estrada Está aqui Parada debaixo Do pé de coqueiro Os convidados Do aniversário do Zé Os convidados Do aniversário do Zé Estão todos em fila Para tomar o sorvete Que é A sobremesa Que a bonitona trouxe Aqui a gente almoça Aqui a gente almoça E já está Aqui a rede pronta Para descansar Isso é o que eu vou fazer agora É isso aí pessoal Obrigado a todos Os inscritos do canal Pantera na estrada Muito obrigado mesmo Podia ter botado gambá Na estrada Podia postar também De pantera para gambá É bem pertinho Muito obrigado a todos Os seguidores do canal Do canal Pantera na estrada É gente Se inscreva Se inscreva no canal Dê like Porque também Se não se inscrever Não der like Vai morrer gente Vai morrer De fome Lá em casa Porque aí vocês Vê estrada Vê plantação Vê como se faz o peixe Vê como se pega o peixe Então aí vocês aprendem tudo Tem muito estudo aí De plantação Que eu sou engenheiro agrônomo Me formei na NASA Entendeu? Então estamos aqui Para ensinar esse pessoal Que tem menos Um pouco Como é que planta Não pede alguma coisa? Não pede alguma coisa É como eu parar aqui Num almoço Nem esperar Pois é Mas a senhora é especial Não é Dona Maria Então nós Vamos terminar o vídeo Aqui para não ficar muito joativo Muito obrigado a todos Larguei minha casa toda aberta Glória a Deus Não, não é tipo bandido Não mexe com nós não Quer sorvete? Feliz Sorvete aí Aniversário do Zé Olha o tamanho do bolo aí Zé Olha o tamanho do bolo Já vai com prato e tudo Que bom, né? Inscreva no canal Agora é sério Inscreva no canal Ativa o sininho Para receber a notificação Dá um joinha lá Meta o dedo no joinha Sem pena Para que o canal cresça Toda a família Da Pantera na Estrada Que é para a Dona Maria Inscrever também E ver Essas aventuras nossas Por aí Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir É por isso que eu falo Minha família Eu faço onde eu chego Aí minha família É Nem esperava Que eu estivesse aqui Hoje com os veis Num almoço feliz Entre as pessoas Que estavam lá tristes Sozinhas Sabe? Quer dizer, tá sozinha Não tá com Deus É isso aí, pessoal Beijo no coração De cada um Em nome de Jesus E até o próximo vídeo